Hoje com 70 anos de idade, o ator Cadu Moliterno disse não ter preconceito com procedimentos estéticos, e aprovou o resultado da harmonização facial que ele fez. Agora com a cara mais nova, posso até ser escalado para um papel de 50 anos, brincou ele, após o rejuvenescimento facial. Animados, Cadu Moliterno e a esposa Cristiane Rodrigues, marcaram presença em um camarote no carnaval, e todos perceberam que o ator estava com uma aparência mais jovial. Ao portal G-Show, Cadu abriu o jogo e contou o segredo ao mostrar o antes e depois, em breve vou fazer 71. Na minha profissão, a aparência é muito importante. Isso eu devo a minha forma física graças a Deus, e também a harmonização facial, contou o ator.